Música Essa feira foi a iniciativa da central de estágio que tem como uma meta ampliar as possibilidades de estágio e com essa feira a gente pretende que os parceiros possam vir mostrar essas possibilidades para os alunos o que é necessário, como se inscrever, o que é que eles oferecem e os alunos comecem a procurar mais os estágios e se inserir no mercado de trabalho ainda como estudante não é um mercado de trabalho acadêmico, mas é porque você começa a conviver com a experiência de sua profissão então é esse o objetivo da feira, trazer para dentro desse espaço aqui na CEMAC essa apresentação de possibilidades de estágio O IEL, o Instituto Elvado Lodi, faz parte da Federação das Indústrias do Estado de Segipto Lá a gente busca também interagir mercado e universidade Através do nosso setor de estágio, nós temos várias empresas que são parceiras e essas empresas oferecem vagas de estágio Assim pegamos no nosso banco de dados ou no nosso site, o SNE os estudantes que estão em busca de vagas e oportunidades Assim a gente manda para a empresa os currículos, os cadastros, as pessoas que estão querendo as vagas e as empresas fazem um processo de seleção Então o IEL vai ser um intermédio, vai ser meio que uma ponte entre empresa e universidade A gente colocou que os alunos podiam trazer currículos e eles estão fazendo cadastro Cadastro de reserva para ser avaliada a possibilidade quando surgirem vagas A gente sabe que o momento está difícil, mas a ideia é a gente buscar mesmo, fomentar, provocar que surja esse espaço, a ideia é essa Hoje a gente tem algumas vagas como secretaria de executivo, design, publicidade E essas pessoas que já estão entrando em contato com a gente já deixam os currículos hoje mesmo para a gente poder mandar para as empresas E além disso a gente conversa, claro, sobre as atividades do IEL que a gente faz também Esse espaço, como é um espaço muito amplo e muito interativo Tem alguns standards aqui que compõem, porque são projetos de extensão, mas que não são da feira propriamente de estágio A feira de estágio são os nossos parceiros, ou que tem convênio, ou que já tem cadastro com a UFES que oferece estágio curricular ou não A importância dessa feira para a universidade é justamente poder colocar o mercado dentro da própria universidade Eu acho que há um pouco de distância entre academia e mercado e o diálogo não é feito de uma boa forma Além de trazer várias oportunidades para que os estudantes possam colocar o que eles aprendem em sala de aula em prática Aqui a gente traz várias oportunidades para que isso aconteça Então essa é a oportunidade que a feira traz e essa é a importância da feira Tchau